O que é o empate para nós? Foi uma semana boa de trabalho, onde o PC colocou os trabalhos para a gente, a gente fazendo com perfeição, já pensando no jogo. Eu acho que a gente colocar um pouco mais de atenção, foco nesse jogo, a gente vai conseguir sair de lá com um resultado positivo. Até porque jogar lá em Florianópolis traz boas recordações para você, você nunca perdeu prova aí jogando lá, né? Ainda não. Eu espero não perder por tão cedo, né? Porque sabemos que o Havaí também é um time que está brigando lá embaixo e a gente também quer sair, então vai ser um duelo bom. Espero que a gente saia vencedor desse duelo. Ronaldo, você acaba de receber essa homenagem, você falou aí contando o tempo que você está no clube, né? Está no clube nesse momento tão delicado para você que está recebendo essa homenagem, tem aí toda uma história, tem uma importância, uma liderança dentro do grupo, enfim? Há outros garotos que se espelham em você. Qual que é o peso dessa homenagem e a importância dela nesse momento delicado? Pelo momento é ruim, né? Mas estar no clube para mim é uma satisfação imensa e com certeza estar com todo mundo reunido dentro de campo, fora de campo, acho que é uma coisa sem explicação. Eu acho que não é um peso, eu acho que eu me sinto feliz e dependendo do momento ou não, a gente sempre quer trabalhar para buscar sempre o melhor para a gente, né? A gente nunca quer isso para as nossas vidas, né? E oportunidade tem de a gente tirar o time do Z4 e 1% de chance, 2% a gente vai brigar, vai lutar para tentar tirar porque o Joinville merece estar na Série A. Ronaldo, de todos os times que estão lá embaixo, o Jack é o que tem melhor aproveitamento nos confrontos diretos, né? Só perdeu para o Goiás e mais ninguém. Por que que tu acha que acontece isso? Vocês entram mais ligados ainda nesses confrontos que são tão importantes e esperam manter esse bom aproveitamento aí? Sim, todos os jogos são importantes, né? Mas tem jogo que a gente vai bem, tem outro jogo que a gente deixa a desejar um pouco, mas a gente sempre entra ligado, sempre entra focado em todos os jogos, começando os treinamentos. E eu acho que esse confronto direto aí com o Havaí, se a gente sair com resultado positivo, vai dar um ânimo a mais, um gás a mais para a gente ver a luz no final do túnel, para a gente poder sair dessa zona de inconforto, né? Porque é muito ruim estar lá embaixo, desde o começo do campeonato a gente está lá embaixo, mas a gente nunca perdeu a esperança, a gente sempre trabalha para sair disso e com certeza Deus há de ajudar a gente que nessa partida aí a gente saiu com resultado positivo e dá o nosso melhor, deixar o nosso melhor lá dentro de campo. Ronaldo, você retorna na dispensão, tem o Cadu que está retornando, o Diego, e ter esses jogadores, Marcelinho também já treinando à disposição, ter essa equipe inteira para a partida contra o Havaí, é um fator importante, o diferencial do Joinville para ir lá e ganhar esse clássico? É o diferencial, porque o Marcelinho, o Cadu, eu estou botando suspensão, são jogadores que têm brigado, têm lutado na titularidade aí, jogado bons jogos e eu acho que com certeza o PC vai montar uma equipe boa, uma equipe forte para poder chegar lá contra o Havaí, fazer um bom resultado, fazer um bom jogo e dar um passe a mais nessa caminhada difícil que a gente está vivendo. Ronaldo, e como foi o teu final de semana sem jogo? Porque normalmente você sempre está concentrado, está sempre jogando, e como foi ter um final de semana todo à disposição? É ruim, né, mas o importante é que a gente sempre está trabalhando os sábados, os domingos, trabalhando todo dia, trabalhando firme, porque nossa equipe, nossa trabalha muito, é bonito de ver todo mundo se dedicando nos treinamentos, todo mundo está de parabéns no treinamento, agora só falta a gente chegar no jogo, colocar tudo aquilo que a gente trabalhou durante a semana, colocar dentro de campo, porque já só falta, só restam quatro jogos, e a gente tem que pensar muito nisso, porque é a nossa vida, é o nosso trabalho, é o nosso futuro que está em jogo, e eu acho que todo mundo tem que estar ligado, tem que estar focado para poder chegar nesse jogo aí contra o Havaí, fazer um grande jogo, e com certeza trazer os três pontos para a nossa equipe. Você vê esses dois confrontos diretos na sequência, e como a última chance de vocês conseguirem essa recuperação, e essa tabela está ajudando, porque são dois jogos que a gente fala que valem seis pontos, né, então pode ajudar essa tabela aí nessa reta final? Pode ajudar sim, porque a gente enfrenta o Havaí, o Vasco vai enfrentar o Corinthians, aí na outra rodada a gente vai enfrentar o Vasco e só o Havaí que eu não sei ainda, mas com certeza a tabela está ajudando, agora só vai depender da gente, a gente colocar em prática tudo isso e fazer os resultados positivos. Ronaldo, essa conversa, o Maringá com todo o staff na semana passada com vocês ali no campo, o próprio presidente geralmente vindo passar essa palavra de apoio também, o que isso ajuda e facilita para que dentro de campo vocês possam desenvolver ainda mais o futebol? Ajuda muito porque eles estão acreditando, e a gente também está acreditando, o presidente veio aí e deu uma motivação para a gente, uma motivação a mais, porque são poucos que fazem isso, né, no campeonato, eu acho que a gente tem que fazer isso por merecer pela gente, pela nossa família, por eles que estão dando todo o apoio para a gente, eu acho que isso é muito importante e que a gente vai levar para dentro de campo isso.